E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal, eu tenho duas informações bem rapidinhas pra passar pra vocês. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre o mundo do futebol. No OneFootball você pode acompanhar o resultado do jogo em tempo real, vocês podem acompanhar tabelas de campeonatos, vídeos, é um aplicativo totalmente completo, além de que agora também está transmitindo a Bundesliga e o campeonato francês ao vivo e de graça. De graça porque pra ter o OneFootball você não paga absolutamente nada. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é só baixar e aproveitar, belezinha? Então bora lá pras informações de hoje do Palmeiras, são duas informações rápidas, queria realmente pedir o apoio de vocês deixando o like, se inscrevendo aqui no canal se vocês não forem inscritos e ativando também o sino de notificação aí pra não perder nada, nem um vídeo novo aqui do canal. Inclusive eu fiz pós-jogo ontem, gente, se você não assistiu eu vou deixar aqui no card, tá? Queria saber a opinião de vocês sobre a partida aí de ontem, né? A torcida reclamou um pouquinho, mas devido a tudo eu acho que o empate ficou de bom tamanho, agora o Palmeiras decide em casa. Até lá os jogadores que estavam cansados poderão descansar um pouquinho, até acredito que vai ser poupado alguns ali pro jogo de sábado, né? Pra gente focar total na Libertadores, que eu acho que foi ontem. Eu costumo falar que eu não, eu acho que não tem que poupar ninguém e tudo mais, mas nessa maratona, né? De jogos e jogadores que foram infectados e tal, dizem que depois que voltam eles sentem um pouco mais. Então eu acho que devido a tudo isso eles estavam cansados mesmo, então eu acho que foi por isso que o Palmeiras caiu um pouquinho de produção e por isso que eu acho que contra o Libertar, terça-feira, né, que vem, eles estarão mais de boa se forem poupados aí no sábado, né? Mas enfim, vamos lá falar das informações do Palmeiras, tem duas informações bem rápidas aqui, já vou passando logo a sobre o Gabriel Verón, tá? Que surgiu o interesse à sondagem dos Chactas Donésticos. Ai gente, não sei como se pronuncia, é isso aí mesmo, tá? Tem um interesse no Gabriel Verón, não só ele, né? Na verdade tem clubes italianos também que estavam interessados nele, Mas o Chactas foi um dos que mostrou ainda mais interesse, chegou até falar em valor, né? Queria oferecer 20 milhões de euros pro Palmeiras, só que o Palmeiras já falou que não vende o Gabriel Verón por menos de 30 milhões de euros. Até porque a multa do Verón aqui é muito alta, é cerca de 60 milhões de euros, então pra tirar o Verón daqui tem que ter muita grana. O jogador também tem que ter vontade de ir, né? Eu acredito que ele fique com a gente ainda mais uma temporada, mas entrando um caminhão de dinheiro é meio difícil, né gente? Então vamos ver o que vai acontecer aí no decorrer dessa sondagem, né? Pelo Verón. Eu queria saber de você, torcedor, se vocês venderiam o Verón ou não? Acha que ele precisa amadurecer um pouco mais aqui ainda? Ainda tem muito o que mostrar no Palmeiras? Ou vocês acham que não? Chegando um caminhão de dinheiro pode levar? Queria realmente saber a opinião de vocês. Mas por enquanto é uma sondagem, não abriram negociações, então acalma o coração por enquanto, né? Vamos ver aí o que pode acontecer, se ele fica um pouco mais com a gente, se ele vai ser vendido. Vamos fazer um aviso aí pro clube, né? Que tá interessado nele, que era o senhor Matos, que gostava de vender jogador da base a preço de banana. Mas, ó, muita calma aí que agora o Matos não está mais aqui no Palmeiras, viu? Então vai achando que vai levar o Verón aqui por qualquer valor não, que eu espero, né? Que isso não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Então é isso, sobre o Verón era isso. E a outra informação, gente, é sobre um possível interesse do Palmeiras em um jogador, o Benítez, tá? O meia que joga hoje no Vasco. O diretor do Independente deu uma entrevista na ESPN no qual ele falou que o Grêmio e o Palmeiras têm interesse em contar com o jogador. Inclusive ele cita, né, que o jogador tem o contrato até dia 31 do 12, que ele tá emprestado pro Vasco. Mas parece que o Vasco não teria dinheiro, assim, pra contratar ele. A oferta do Palmeiras e do Grêmio são as ofertas que mais agradam. Então tem os dois aí que estão na briga pra contratar esse jogador. Eu acho que é uma boa. Eu acho que o Benítez joga muito. Eu acho que por tudo que a gente passou, né, até tivemos dificuldades aí no meio de jogadores, né, de meias. Eu acho que seria uma boa opção pro Palmeiras ter ali pra compor elenco. Até mesmo eu acho que pra brigar por a titularidade ali com alguns. Eu vi a torcida um pouco animada com essa informação. Saiu agora mesmo. Faz 10 minutos eu já corri aqui pra gravar pra vocês. Mas eu queria saber de você. Se você contrataria? Vocês acham que não? Que não é um jogador interessante? Eu acho que, assim, vai depender muito, né, da grana aí. Se o Palmeiras precisa desembolsar muito pra contratar ele. Como seria feito esse negócio. Eu acho que o Grêmio não vai entrar tanto na briga. Porque eu não acho que o Grêmio precisa tanto, assim, de meias, né, igual. O Palmeiras, eu acho que tem um pouquinho mais de deficiência. Eu sei que muita gente vai falar Ah, mas os meias aí que nós estávamos questionando, né, agora estão jogando muito. Mas, gente, muita calma. Vamos ver aí. Precisam mostrar pelo menos um ano de regularidade aqui. Pra gente falar, não, vai, Lucas Lima, Vegas, Rafael. Não, agora o negócio está andando, né? Escarpa. Vamos ver aí o que vai acontecer. E eu queria realmente saber de você, torcedor, se vocês contratariam esse jogador ou não. Por agora é isso. Deixem o comentário de vocês. Assistam o pós-jogo no qual eu citei. Vou deixar no card aqui no final. Tamo junto, se aparecer mais alguma informação do Palmeiras, eu volto aí mais tarde pra falar com vocês. Até a próxima, gente. Um beijo e avante, palestra.